Bom dia, meu nome é Expedito Alves, dono do canal aqui, aproveitando já se inscreve-se aqui no nosso canal, já deixe seus comentários aqui. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado e hoje nosso forte abraço vai para o João Gomes, nosso cliente que abriu um pouquinho da sua intimidade e está demonstrando aqui suas estações de rádio, né? Ele possui dois rádios, um IAESO FT7800 e um IKON 7600 e o João instalou nossa base metálica de alumínio para rádio e antenas e uma base completa nossa com antena para rádio amador, Dual Band, tá bom? Aí vamos demonstrar o vídeo do João aqui com sua estação já ligada, funcionando perfeitamente, né? E o João é privilegiado, porque ele mora em uma torre natural, ele mora em um prédio, né? Que tem uma baita jornalizada, excelente, é o sonho de consumo, né? De todo rádio amador. Muito obrigado, João, e vamos demonstrar o vídeo aqui do João na sequência, né? Um abraço, um forte abraço, João. E na sequência vamos pôr os rádios dele também para a gente verificar como é que funciona aí. Meu, muito obrigado, João. Um forte abraço de coração aí. Estamos juntos aí. Valeu, pessoal. Valeu. Vamos ver a entrada aqui, ó. Uma antena. Uma tá aqui. No suporte. E a de UHF está aqui, ó. Presa no suporte. Show de bola. Muito boa a solução. Estacionária ficou ótima. Aí está. Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos explicar hoje a nossa antena aqui, ó. É uma antena dual band, tá? É destinada a rádio amador. E vendemos também destinada a uso profissional. Com frequência sintonizada diretamente na frequência do usuário, tá? Olha a nossa etiqueta aqui, ó. Olha a nossa etiqueta aqui, ó. E a pegada da nossa antena que você pode entrar com cabos aqui de RG133, RG58. E você não fica limitado do tamanho do kit do cabo, né? Você usa o seu cabo aí também de desejar aí na sua medida aí. O que é que ele consiste aqui no nosso produto? É uma base aqui, ó. Calculada de alumínio, né? Para fazer um mini plano terra. Uma haste de aço inox. Para fazer o plano de polo, né? Para completar a onda do sinal. E uma antena aqui dual band, ó. E a nossa base exclusiva aqui. Desenvolvido na nossa engenharia aqui. E acompanha aqui, ó. Então a base de alumínio. A vareta irradiante. A vareta do plano terra. O conector dual aqui, né? Que ele é o HF duplo. Para você entrar com cabo e sair antena. E as abraçadeiras de aço zincado a fogo, né? Para você prender no máximo de 3 quartos. Que não acompanha o produto, tá? Ou para você chumbar diretamente na parede. Você tira a abraçadeira. E põe para fuso com bucho. E fixa na parede. É um produto de alta qualidade. Desenvolvido aqui no Brasil. Já em empregos aqui. Vamos dar uma passada aqui, ó. A base, né? A fixação. Aí vamos supor que você tem uma situação. Que você quer gerar uma antena plano terra. Então você usa 4 hastes dessa de inox. E fixa nos pontos equidistantes da antena. Que foi desenvolvido já. Aí você coloca o mastro aqui em diagonal. 90 graus. E irradia ela em plano terra. Eu gosto, mas assim que o dipolo fica mais completo. E o sinal fica concentrado no chão. A plano terra você joga sinal lá para a lua. Para a Marte. Para a Vênus. E nada de radiação aqui na terra. E é isso aí, ó. Empresa nacional de gerando empregos aqui no Brasil. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos. Um abraço aí. Até a próxima aí. E se possível, inscreva-se no nosso canal novamente. E deixe seus comentários aí. Empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Essa é a antena Dual Band. Para mastro de 3 quartos. Um abraço e até a próxima aí. Muito obrigado aí. Por disponibilizar um pouco do seu tempo aí. Para ver nossos vídeos aí. Até a próxima. Um abraço e 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 até a próxima.